Um monumental contingente soviético avançou sobre a Prússia Oriental em janeiro de 1945. O caráter dos soldados era tão grande quanto as suas armas. Eles estavam livres para beber e violentar sem vergonha. Um dos relatórios dizia o seguinte. Os alemães declararam que os soldados violentaram todas as mulheres alemãs na Prússia que ficaram para trás. Inúmeros relatos afirmavam que meninas menores de 18 anos e mulheres mais velhas não foram poupadas. Os soldados eram obrigados a escrever diários que poderiam se tornar uma ameaça à segurança mais tarde. Mas poucos conseguiram registrar incidentes em seus diários furtivamente. Um dos soldados mencionou quantas mulheres, cujos maridos foram assassinados, tentaram formar um grupo e retaliar. Essas gatas femininas capturadas devem ser destruídas sem piedade. Nossos soldados sugeriram esfaqueá-las pelos genitais. Eu as executei. Pessoal, nesse vídeo evitaremos o uso de termos considerados sensíveis pelas políticas da plataforma. Isso se deve à censura que ocorre em relação a esse tipo de conteúdo. Portanto, não responsabilizem o criador de conteúdo. O objetivo aqui é fornecer informações históricas sem tomar partido em nenhum dos lados envolvidos. Vamos lá! Só pra vocês terem uma ideia do tamanho do contingente soviético, não era apenas um exército que fazia ofensiva sobre a Alemanha. Mas sim dois grupos de exército. Ou seja, cada grupo tem múltiplos exércitos, somando um total de 2,5 milhões de soldados. Assim que os soviéticos avançavam, relatórios estavam sendo enviados a Moscou sobre o comportamento das forças soviéticas. Dizia-se que muitos alemães declararam que todas as mulheres alemãs na Prússia Oriental que ficaram para trás foram agredidas por soldados do Exército Vermelho. Uma ordem número 006 foi emitida na tentativa de direcionar os sentimentos de ódio para combater o inimigo no campo de batalha em vez de cometer agressões. Isso teve pouco efeito e houve uma completa falta de disciplina dentro do Exército Vermelho. Muitos dos soldados soviéticos frequentemente estavam bebendo pesadamente também e bebiam qualquer coisa que pudessem pegar. Acredita-se que isso lhes deu coragem para atacar as mulheres ainda mais. E muitas mulheres também foram vítimas de violência pelas mãos desses homens com o sistema alterado. Se olharmos para uma das páginas do diário mencionado anteriormente, datada de 25 de abril, ele mencionava os relatos quando ele chegou a Berlim. Ele perguntou ao grupo de mulheres carregando malas e pacotes para onde estavam indo. Seus rostos estavam horrorizados e elas me disseram que estavam deixando o país. E uma das garotas disse Dizendo isso, ela então começou a chorar. Outras mulheres ao ouvirem isso disseram o seguinte Esses foram alguns casos do diário de Vladimir Gelfand, um soldado do Exército Soviético. Essa violência sexual horrível e os horrores duraram quase quatro anos. O filho de Vladimir disse uma vez o seguinte Meu pai passou por muitas aldeias onde os nazistas mataram pessoas e até crianças pequenas. Evidências de violações também foram vistas. Mas em Berlim, as histórias dos soldados do Exército Vermelho foram contadas por Joseph Gubbles, o ministro da propaganda. Ele acabou distribuindo essa propaganda sobre o horror do Exército Vermelho. E muitos acreditavam que apesar do que havia acontecido no campo, esse tipo de comportamento não poderia ter sido feito dentro de Berlim. No entanto, o Exército Vermelho devastou toda a cidade. Em uma área de Berlim em específico, soldados soviéticos visitaram uma irmã, a madre superiora de uma clínica de maternidade e orfanato. Os oficiais se comportaram bem e alertaram as mulheres sobre os soldados da segunda linha e o que eles fariam. E esses oficiais estavam certos. E quando eles chegaram à casa, freiras, jovem, mulheres, idosas, grávidas e mães que haviam acabado de dar à luz foram submetidas a provações horríveis. Ninguém sabe exatamente quantas mulheres enfrentaram o horror disso. Mas algumas estimativas dos historiadores dizem que possivelmente até 2 milhões de mulheres foram abusadas em toda a Alemanha. Ou seja, isso é praticamente todo o contingente soviético de dois grupos inteiros de exército. A maioria dessas mulheres morreu devido às consequências de ferimentos internos, pois foram tratadas brutalmente. Muitas violações não resultaram em gravidez. E algumas mulheres que engravidaram preferiram acabar com a vida do feto. A falta de tratamento e abortos mal realizados também foi um dos motivos pelos quais as mulheres enfrentaram a morte. O pessoal do Exército Vermelho dizia o seguinte. O comportamento dos nossos soldados em relação aos alemães está absolutamente correto. Algumas das mulheres registraram que soldadas soviéticas assistiam e riam enquanto outras mulheres alemãs eram violentadas. À medida que a cidade de Berlim desmoronava, os soldados soviéticos encontraram muito dos abrigos antiaéreos e depois iluminavam as suas lanternas no rosto de muitas mulheres antes de as arrastarem para fora dos abrigos e selecionarem as suas vítimas. As mulheres de Berlim estavam sendo tratadas como despojos de guerra, sobre as quais os soldados despejavam a sua raiva e também a sua fúria. Muitas mulheres eram forçadas a tentar se tornar amigas de um soldado soviético para que ele as protegesse dos outros membros do Exército Vermelho. Muitas mulheres que ainda vivem em Berlim hoje podem lembrar o horror e os gritos daquela noite. E como muitas das janelas haviam sido destruídas pela artilharia, tudo podia ser ouvido. Os hospitais da cidade tiveram que lidar com muitas das vítimas do Exército Vermelho. Os homens que tentavam defender as mulheres contra os ataques soviéticos eram executados a tiros e também mortos de maneiras brutais. Após a queda da cidade, observadores notaram que, desesperadas por comida, muitas mulheres de Berlim se venderam por comida e outros luxos, como cigarros, que estavam sendo usados como moeda na cidade. Se analisarmos bem, o Exército Vermelho não era um exército de pessoas, mas sim um exército que buscava um senso de vingança e que só sabiam violentar. Esses soldados não eram apenas abusadores brutais, mas também alcoólatras. Pode-se presumir que eles realmente precisavam de coragem alcoólica para atacar uma mulher. Mas então, muitas vezes, eles bebiam demais e, na maioria das vezes, eram incapazes de completar o ato e usavam a garrafa para inserir no corpo da mulher. Isso fez com que várias vítimas fossem mutiladas de forma obscena. Todos esses acontecimentos das violações em massa das mulheres na Alemanha foram feitos de maneira muito controlada que, até hoje, os veteranos da Rússia se recusam a aceitar o que realmente aconteceu. E aqueles que abriam a boca para falar sobre isso, faziam isso sem vergonha. Elas mesmas levantaram as suas saias para nós, disse o líder de uma companhia de tanques. Ele até se vangloriou dizendo o seguinte. Dois milhões de nossas crianças nasceram na Alemanha. Um major soviético disse uma vez a um jornalista britânico que nossos soldados estavam famintos por sexo. Eles frequentemente abusavam de mulheres de todas as idades, dos 10 aos 60, ou 70, ou talvez até 80. Quando as mulheres agredidas em bando imploravam aos seus agressores para acabar com seu sofrimento, eles frequentemente diziam que elas deviam ser agradecidas por os homens do Exército Vermelho não terem atirado nelas. Em um relato de outra alemã da época, dizia o seguinte. As tropas russas de primeira linha que lutavam, como mulher, você não precisava ter medo delas. Eles atiravam em todos os homens que viam, até em velhos e jovens, mas deixavam as mulheres em paz. Eram os que viam depois, a segunda linha, que eram os piores. Eles faziam todos os ataques e saques. Eles esvaziavam as casas de todas as posses, até os banheiros. É claro que o Exército Vermelho não foi o único que cometeu essas atrocidades. Existem relatos de ocorrências assim em todos os principais países que lutaram na Segunda Guerra Mundial. Magda Villan, uma atriz de 24 anos em Berlim, foi arrastada de um armário onde se escondeu e um soldado da Ásia Central a encontrou. Ela ofereceu para ser a sua namorada se ele a protegesse de outros russos. Mas em vez disso, ele se vangloriou para os seus amigos e eles então a agrediram. Muitas mulheres tiveram que desaparecer durante o que consideravam as horas de caça, quando os soviéticos procuravam qualquer mulher. Eles viam as horas mais seguras como as primeiras da manhã, quando estavam de ressaca e dormindo. E muitas das mães se entregaram para salvar as suas filhas. Os soldados que entraram em Berlim tinham uma qualidade em comum, dominar. As vítimas dessa violência queimavam em vingança e eram representadas como sinal de brutalidade de guerra. O ato de violar é um ato do conquistador. E muitos daqueles soldados do Exército Vermelho levavam os corpos da mulher do inimigo derrotado para afirmar a vitória. As mulheres que sobreviveram à violação em massa não deixaram ninguém saber que eram vítimas e mais tarde começaram uma nova vida. No ano de 2008, foi feito um filme sobre o diário de uma mulher em Berlim chamado Anônima, na qual a atriz principal era Nina Ross. Esse filme criou um efeito na Alemanha que encorajou muitas mulheres a se manifestarem e uma delas foi Ingeborg Bullert. Ela foi uma das mulheres que se abriram sobre as violações em massa na Alemanha. Ela tinha 20 anos em 1945 e sonhava em se tornar atriz e morava com a sua mãe. Ela lembrou o incidente em uma entrevista. Havia tanques em nossas ruas e em todos os lugares havia corpos de soldados. Subi correndo para procurar um barbante e dois soldados estavam apontando as suas pistolas para mim. Um deles me obrigou a me despir e me violentou. E então trocaram de posição e o outro também fez a mesma coisa. Pensei que eles iam me matar. Ela não falou com ninguém sobre isso pois lembrar desse incidente era difícil. Ela também disse que a minha mãe gostava de se gabar que a sua filha não tinha sido tocada. Ela também lembrou que mulheres entre 15 e 55 anos eram direcionadas a fazer testes médicos para doenças sexualmente transmissíveis. Mas quantas mulheres foram vítimas disso? Não há um número exato mas os registros dizem que cerca de 100 mil mulheres em Berlim e mais de 2 milhões de mulheres foram violadas na Alemanha como vimos antes. As mulheres que foram abusadas múltiplas vezes eram a maioria. A taxa de mortalidade foi muito mais elevada entre um milhão de vítimas estimadas na Prússia Oriental, Pomerânia e Silésia. E a maioria delas morreu por suicídio. Uma das mulheres que viveu durante a Batalha de Berlim disse o seguinte Na manhã seguinte, nós, mulheres, começamos a nos tornar o mais desagradáveis possíveis para os soviéticos esfregando nossos rostos com poeiras de carvão e cobrindo nossas cabeças com panos velhos. Nos juntamos no centro do porão, tremendo de medo enquanto alguns espiavam pelas janelas baixas do porão para ver o que estava acontecendo na rua controlada pelos soviéticos. Nos sentimos paralisadas com a visão desses mongóis robustos parecendo selvagens e assustadores. De repente, vimos os soviéticos demolirem a mercearia da esquina e jogarem os seus conteúdos, prateleiras e móveis para fora na rua. Um ex-oficial do Exército Vermelho disse certa vez Éramos jovens, fortes e durante quatro anos sem mulheres. Em um caso específico, dez homens violentaram uma garota. Não havia mulher suficiente porque toda a população fugiu do Exército Soviético. Depois atacaram os jovens, meninas de oito ou dez anos. E se ela gritasse por socorro, eles então colocavam algo em sua boca. Os soldados do Exército Vermelho causaram terror e muito medo dentro de Berlim. Eles acreditavam em retaliação e também que podiam fazer o que os soldados alemães haviam feito às mulheres soviéticas quando eles devastaram seu território durante a Operação Barbarossa. Como vimos, eles acreditavam que isso lhes dava justificativa para realizar agressões em larga escala no último campo de batalha do Teatro Europeu. Inicialmente, a propaganda na Alemanha Oriental e da União Soviética sugeriu que a maioria das violações estava sendo cometida por alemães disfarçados de soldados soviéticos. Incluindo os batalhões de Verbo. Alexander Solzheisen participou da invasão da Alemanha e escreveu um poema sobre isso chamado Noites Prussianas. Partes do poema dizem o seguinte Registros de violência sexual foram encontrados em obras de outros autores soviéticos, principalmente na forma de memória de guerra, mencionando incidentes específicos que foram testemunhados. Na Alemanha do pós-guerra, especialmente na Alemanha ocidental, as histórias de violação durante a guerra tornaram-se uma parte essencial do discurso político e que a violação de mulheres alemãs, juntamente com a expulsão dos alemães do leste e a ocupação aliada, foi universalizado na tentativa de situar a população alemã como um todo, como vítimas. No entanto, argumenta-se que não foi uma história universal de mulheres sendo violentadas por homens, mas sim de mulheres alemãs sendo abusadas e violadas por um exército que lutou contra a Alemanha nazista e liberou campos de concentração. E o que você acha de tudo isso? Deixe aqui embaixo respeitosamente nos comentários. Muito obrigado por assistir até o final um conteúdo tão sensível como esse. Se você gostaria de apoiar o nosso projeto a continuar a todo vapor, considere apoiar o canal. Que Deus abençoe a todos vocês e até breve! Tchau! 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 Tchau!